Todo mundo faz tanta... com a mão assim, com a palma. Pra ver se a gente tá acordado, vamos ver, vamos ver. Vamos fazer assim, ó. Aí, tá, era só o treino, agora vamos fazer todo mundo junto, então. Um, dois, três e... Aí, tá ligado, tá ligado. Então vamos lá, então. E aí, tá ligado, tá ligado. E aí, tá ligado.